Foi depositada hoje a restituição do primeiro lote do Imposto de Renda. Também receberam contribuintes de lotes residuais entre 2008 e 2014. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram atendidas, um total de 2,4 bilhões de reais. Para saber a situação da declaração, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet em receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no 146.